O que está a Marília Mendonça no plano espiritual? Olha, ela está bem, tá? Ela está bem no plano espiritual. Vejo caminhos abertos para ela. Um pouco negativo, André, porque as pessoas não deixam ela descansar em paz, né? Então, assim, toda essa problemática, briga de família, o irmão dela lá queria fazer uma homenagem, a gente sabe que aquela homenagem era para arrancar dinheiro, né? Então, assim, André, deixar a alma dela descansar, sabe? Hum, tá. Entendi, ela está bem. Acho que quando as pessoas ficam brigando por causa de alguma coisa envolvendo a pessoa, acho que isso interfere, né? Isso, às vezes, interfere, sim. No caso dela, isso está bem negativo. E, assim, André, parar, entendeu? Já ganhou tanto dinheiro, querer ganhar dinheiro no nome da pessoa, entendeu? Eu acho que foi esse um dos motivos lá que fez com que a Mayara e Maraíza não participasse. Teve gente que queria participar e não foi convidado, né? Então, assim, é bem complicado. É. É isso mesmo. Armando, e questão de acender velas, né? Para pessoas falecidas, a gente pode acender em casa, pode acender dentro de casa. Como que é isso? André, não é recomendado, tá? Acender velas dentro de casa. Se você tem um espaço, por exemplo, que você faça só para isso, tudo bem. Agora, se você não tem, pode ser no quintal, tá? Pode ser na igreja, ou até mesmo no cemitério. Uhum. É mesmo no cemitério. Então, dentro de casa, a pessoa só acende se ela não tiver outro lugar, né? Se ela tiver um espaço. Entendeu? Por exemplo, eu conheci uma mulher que ela tinha um espaço, ela colocou, tipo, uma mesinha, colocou uma foto, um porta-retrato do pai falecido, ela colocava flores e ela acendia, acendia velas. Uhum. Entendi. Então, tem um espaço. Ela fazia um espacinho, só que, assim, ela não podia fazer fora, não podia fazer no quintal. Também não tinha como ir no cemitério onde ele estava enterrado, e ela também não era muito religiosa. Aí, ela fazia em casa. Aí, quando ela fazia em casa, ela fazia uma oração, acendia a vela, colocava lá as flores e era isso. Uhum. Entendi. Tá bom. Então, o Armando, fala um pouquinho aí do Faustão, como ele está, a saúde, né? Aparentemente, assim, ele está bem. Acho que já se recuperou, né? Mas o que você vê aí? Olha, André, ele está bem, tá? Aparentemente, ele está bem. Ele ainda continua se cuidando, ele ainda cuida da saúde dele, mudanças alimentares, ele vem passando por muitas mudanças em tratamento. Para a questão de voltar para a TV, aqui está negativo. Ele volta se ele quiser, mas eu acredito que ele não volta mais, não. hum, tá. E o filho dele, ele continua lá na Band, como está? Pode trocar de emissora? O que você vê aí sobre o filho do Faustão? André, estão investindo o máximo para continuar com o filho do Faustão na Band, mas provavelmente ele sai e pode ser até o final do ano, tá? positividade aí para ele estar saindo da Band. Mas pode para outra emissora, será? Pode sim. É. Hum, hum. Grande possibilidade. Tá bom. Então, o Armando, fala um pouquinho agora sobre a Sônia Abrão, o que você vê para ela aí? A Sônia Abrão está muito bem, André. Traz caminhos abertos para ela, positividade, fartura. Ela continua aí no seu atual programa, na sua atual emissora, muito positivo para ela, tá? Cuidar um pouquinho melhor da saúde. E eu vejo aí, André, que ela está muito bem na questão financeira, amorosa também, tá? Ela está muito bem. Hum, hum. Então, está tudo ok aí com a Sônia Abrão, todas as áreas aí da vida dela. O Armando, agora fala um pouquinho da Patrícia Abravanel, né? Que também está indo muito bem lá no SBT, termos de audiência, né? Esse último domingo aí, no finalzinho do programa, ela ficou na frente da Globo. O que você vê aí para ela? Patrícia Abravanel aqui traz caminhos muito abertos para ela, fartura, positividade, tá? Vejo que ela está muito bem. Cuidar um pouquinho melhor da saúde. Também cuidar um pouco melhor na questão do relacionamento. Pode estar passando por alguma fase de altos e baixos, brigas ou discussões. discussões, mas eu vejo que ela segue muito bem, tá? Traz caminhos abertos aí para ela, continua apresentando, continua fazendo sucesso. Hum, hum. Tá bom. Então, o Armando, vamos encerrar. Quero te agradecer, agradecer todo mundo que assistiu, né? Amanhã a gente faz no outro canal, né? A gente faz sempre live lá, uma e meia, duas horas, né? Então, amanhã tem outra live lá. E estou deixando aí os seus contatos, tá? Quem quiser fazer consulta, ó. Esse é o WhatsApp do Armando. Sigam ele no Instagram, arroba bruxo Armando. Então, está aí os contatos dele, tá bom? E é isso, André. Obrigado, tá? Obrigado a todos que assistiram a live. Logo mais a gente volta aí. Hum, hum. Isso mesmo. Obrigado, Armando. Obrigado a todo mundo que assistiu. E até a próxima, então, gente. Se inscreva aí no canal, deixa seu like, deixa seu like. E até a próxima, gente.